O governo quer ampliar e integrar o sistema ferroviário nacional com a construção de 11 mil quilômetros de trilhos. A primeira ferrovia do programa vai ligar a Sailândia, no Maranhão, à Barcarena, no Pará. Serão 457 quilômetros de extensão. O trecho vai conectar a ferrovia Norte-Sul. Será um novo corredor de transporte de alta capacidade para minério de ferro e bauxita. E uma nova opção para o escoamento de carga geral, como petróleo, soja, açúcar, milho e etanol. O leilão para a nova ferrovia está previsto para 18 de outubro. As empresas vencedoras ficam responsáveis pela construção, manutenção e gestão do trecho por 35 anos. Ainda não se esqueçam de se inscrever. O leilão para a nova ferrovia está previsto para o trecho por 40 anos.